Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer lavando e hidratando meu cabelo Espero que vocês gostem E se gostar, não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal se é novo E ativar o sininho, usar a notificação pra não perder nenhum vídeo E bora lá pro vídeo Gente, esse meu shampoo seda, bem simples E aí eu vou botar o shampoo agora Vou colocar o shampoo Vou ficar esfregando, esfregando I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays Esse é meu creme Barbosa E eu vou hidratar meu cabelo agora com ele Agora mesmo Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays Passou 5 minutos Eu vou tirar a Barbosa do cabelo O creme Barbosa Tô ficando muito velha Porque minhas correntas estão estralando E por isso tô sentada aqui Fala como é, né? E eu vou passar esse creme aqui Que é o mesmo do shampoo Gente, pobre assim mesmo Usa esse aqui mesmo Eu vou passar isso aqui É de um por um, né? Eu tô passando demais Não sei passar nenhum por um, minha filha Pra ficar uma bonita Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Para neutralizar meus cabelos Eu gosto de colocar a touca Mas pra passar 5 minutinhos Porque fica mais bonito os meus cachos Gente, enquanto meu cabelo está agindo Eu vou falar isso pra vocês O que eu estou fazendo agora Semana Gente, ela faz essa hidratação no cabelo dela Porque há um tempo atrás Ela teve anemia O cabelo dela caiu demais Aí ela resolveu fazer Agora ela pegou o pacote Então, gente Aí quando ela começou a fazer Essa hidratação uma vez na semana Eu pelo menos já estou vendo o resultado Isso é bom porque O cabelo dela estava caindo, agora está ficando mais volumoso E vocês sabem que cachos Tem que ser mais bonito, né? Volumoso, brilhoso E o dela está tendo resultado Aí é legal Isso aí que eu tenho que falar Isso aí É o filho dela Gostosão Esse umbigo dele, gente É porque herniou Gente, isso aí é porque herniou Ou seja, virou hernia Que nem os médicos falam, né? Mas não tem complicação É normal Ele é muito galhaco, gente Então Beleza, então nós estamos conversando Que eu vou passar os minutos, sabe? Porque o cabelo dela está aí, né? Os cinco minutinhos E ela engole o cabelo Ela engole tudo É isso aí, gente Não, tá bom Gente, olha a cara da criança Essa criança quer ser o quê? Ele quer ser blogueiro, gente Ele quer ser blogueiro Gente, agora eu me lembrei Divulguei um canal dessa pessoa Divulguei para A gente ama a gente do meu canal É Mas agradeço os que eu já tenho É isso aí É isso aí É porque eu acho que não existe esse negócio Tipo, de não vai conseguir, né? Se a gente já começaram de baixo Aí tem que ter que A gente tenta crescer na vida Entendeu? Procura todos os métodos É isso aí E agora ela vai tirar isso da cabela dela Porque ela é que está Criando até mosca Não tem como ter Criando até mosca, não, gente É isso aí Agora ela vai tirar Aí já está com seis minutos Está com seis minutos E enfim Aí está com seis minutos, gente A gente pode dizer Não está com seis minutos É um negócio rápido É porque nós estávamos parando E voltando Porque essa criança precisa comer, né? Ela só pensa em comer Aí a gente tem que parar Para entender É, tem que dar o PT Para essa criança Olha a cara de quem Ela está querendo se zangar Ah, meu Deus Pois é, gente Gente, o creme que eu coloquei Eu não tirei Porque é o resultado final E ele ficou assim Se vocês gostaram Pô, assim, meu cabelo E se gostaram Deixem seu like Né, que eu já disse E comentem aí É Inscrevam no canal E ativam o sininho Na educação E comentem aí Nos comentários Se vocês querem que eu traga Reagir na foto das minhas irmãs Que nem eu já disse, né? Reagir na foto das minhas irmãs O antes e o depois delas Que eu trago O antes e o depois delas